Deus é tudo que eu necessito Na minha vida Deus nos deu Jesus Que é o caminho, a verdade e a vida Deus, Ele é o Pai Foi Ele quem tudo criou Foi Deus quem criou a natureza Deus sabedoria aos homens Me inspirou nesse louvor Foi Deus quem criou a natureza Deus sabedoria aos homens Me inspirou nesse louvor Deus traz paz, tranquilidade E me conforta Deus me livra De todo mal E abre as portas Deus, Ele é o Pai Foi Ele quem tudo criou Foi Deus quem criou a natureza Deus sabedoria aos homens Me inspirou nesse louvor Foi Deus quem criou a natureza Deus sabedoria aos homens Me inspirou nesse louvor Deus traz paz, tranquilidade E me conforta Deus me livra Deus me livra De todo mal E abre as portas Deus, Ele é o Pai Foi Ele quem tudo criou Foi Deus quem criou a natureza Deus sabedoria aos homens Deus sabedoria aos homens Me inspirou nesse louvor Foi Deus quem criou Foi Deus quem criou a natureza Deus sabedoria aos homens Me inspirou nesse louvor Foi Deus quem criou a natureza Deus sabedoria aos homens Me inspirou nesse louvor Foi Deus Foi Deus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe